A TV Surdo é uma das primeiras emissórias de televisão online produzida por e para surdos em África. A seguir, apresentam-se os passos de produção de suas matérias. A equipa de jornalistas vai ao campo depois de ter a pauta de reportagem aprovada. A equipa é composta por dois cinegrafistas, um fotógrafo e a intérprete de língua de sinais moçambicana. No momento de filmagem, a intérprete fica ao lado do entrevistado. Ela faz a interpretação de perguntas do repórter para o entrevistado e das respostas do entrevistado para o repórter. Feitas as perguntas e recolhidas as informações básicas, o repórter pode gravar o semidireto no local. Aqui, ele deve levar em consideração as perguntas básicas do livro. O repórter grava o texto em língua de sinais, enquanto o intérprete narra suas palavras no microfone em tempo real. Este é um resumo breve do processo de recolha. Tudo pronto! Entrevistas e semidireto. É hora de escrever o texto narrativo, que vai dar corpo à matéria. Aqui, o grupo analisa o texto e encontra os sinais adequados à informação veiculada. Em seguida, grava-se a narração. Aqui, o repórter memoriza o texto e apresenta-o. Este exercício tem a duração média de 1 hora e 30 minutos. Depois, passa-se o material para edição em Final Cut Pro. Aqui, é onde todas as misturas são feitas. As imagens, as entrevistas, a narração, o semidireto e adiciona-se a legenda em português ao vídeo completo. Finalmente, o vídeo já está pronto para ser publicado. Primeiro no YouTube, de onde é partilhado no Facebook e no website. Primeiro no YouTube, de onde é partilhado no Facebook e 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 no Facebook Obrigado.